Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Quem tem a moeda de 50 centavos 2019, são cunhadas na Holanda, com a letrinha A, 2019 teve uma tiragem de 47.264.000, você tem ela, será que a sua vale 1.200 reais, valor de catálogo, aço inoxidável, barão do Rio Branco. Bom, é isso que eu vou mostrar para vocês, mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe os vídeos do canal. Vamos levar mais informação para mais pessoas aí. Você comerciante, você que junta moeda em cofrinho, olhe bem suas moedas antes de gastar. Tenho certeza, se você tiver uma moeda que tem algum erro ou anomalia, ela vale muito mais do que o seu valor de face. Certeza. Então, para isso, você tem que fazer uma viagem aí no canal, né, e ver aí as dicas que o canal traz aí durante 8 anos aí no YouTube. Então, vamos ajudar o canal a crescer para eu continuar aí mostrando para vocês nessas dicas aí. Dicas sempre baseadas em catálogos, né, pessoal. Nada de falar aí e não provar, né. 50 centavos 2019 trouxe aí a moeda, tem que ter a letrinha A. Por que ela vale 1.200? Será que porque ela é normal? Ela é normal, pessoal, não vale muito não. Quase não tem comércio, mas ela é com anomalia, ela tem. Reverso invertido, ô, mas reverso invertido é... Cada moeda tem o seu valor, né. Se eu tiver uma reversa invertida DH comemorativa, ela vale muito mais. E essa aqui trouxe o valor de 1.200 reais aí. Reverso invertido, pessoal, é uma moeda que você pega, virou, ó. Ela tem que vir de ponto cabeça igual essa aqui. Nessa minha aqui, ó, no valor de catálogo, acho que é 120 reais. Tem a diferença até de ano, pelo fato da tiragem, ó. Isso é reversa invertida, é. Olha lá, se a sua for assim, 2019 A, está com 1.200 reais, que eu já vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pega a moeda de frente, girou. Olha lá, reversa invertida, essa é bonita, hein. Essa tá na coleção, ó, gente, ó. Ó, a minha é 2002, ó. Colocaram 100 reais aqui, né. Agora, 2019 A, 1.200. Então, cada ano tem o seu valor. Então, se você tiver alguma aí, dá uma olhada aqui, ó. 2002, 3, 5, 8, 9. A 2012 também é 350. Isso aqui é só uma referência, pode valer muito mais. Menos, calculo que não. Dificilmente você vende por ano. Não sei que você queira vender por menos, né. Porque, às vezes, tá precisando de dinheiro, a gente tem que vender um pouquinho menos. Então, tá aí, pessoal. 1.200 reais, se você tem a moeda, parabéns, porque é difícil. Por isso que ela tem esse valor. Existe? Existe. Não... Eles não iam colocar aqui no catálogo. Ok, pessoal. Vídeo rápido. Muito obrigado pela atenção, pela visita. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até os próximos vídeos. Valeu. Olha aqui, ó. Que legal. Se fosse 2019, né. Valeu.